Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje, então, vamos conversar, finalmente, aqui nos Estudos Fundamentais de Filosofia, sobre essa obra, A Ordem do Discurso de Michel Foucault. Esse livrinho aqui, na verdade, é a publicação de uma aula de abertura que ele deu quando foi convidado para administrar aulas lá no Collège de France, em 2 de dezembro de 1970. O que o Foucault faz aqui, então, é estudar o próprio discurso. E a gente vai entender por quais vias ele vai fazer isso. Primeiramente, ele faz aqui na abertura da aula uma explicação que ele está ali, não para mostrar a origem do discurso ou para tentar explicar por que nós usamos o discurso, mas ele está ali para fazer uma outra coisa, para explicar como esse discurso se organiza, como ele se manifesta e, mais ainda, quais são os frutos que ele gera. E tudo isso pode ser resumido para uma pergunta que ele faz logo no começo. Onde está o perigo do discurso e de sua proliferação? Em seguida, então, o que ele faz é propor uma hipótese de que quem domina o discurso, domina também todos os outros mecanismos de poder e também os corpos. Então, você deve estar me perguntando, Bruno, me diga o que é discurso? Qual conceitua discurso para mim em Foucault? Discurso em Foucault, então, é o quê? O ato de falar, manter, transmitir e articular ideias em qualquer campo que seja simbólico, seja o da palavra, seja o da escrita, seja o do olhar, seja da comunicação por gestos, ou seja, tudo que está no campo da comunicação faz parte também do campo do discurso. Então, já que a ideia é entender como funciona o discurso e quais são as suas articulações para que ele seja efetivo na sociedade, ele precisa, então, direto para o discurso perceber, bom, como ele se organiza de forma externa. Então, a primeira parte que a gente vai ver aqui são os procedimentos externos de articulação do discurso. Ou, em outras palavras, mecanismos para coordenar. Ou seja, não só para coordenar, para organizar as coisas, mas para ordená-las também. Ordená-las junto a um campo de ideias que já pré-existe a essa organização. O primeiro procedimento é a interdição. O que significa essa interdição? Seria meio que um tabu. Cria-se tabus na linguagem, no discurso, na organização de ideias, para dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, de toda forma, no campo da linguagem, se coloca em lados opostos aquilo que pode ser falado e aquilo que não pode ser falado. São palavras, frases, assuntos e maneiras de dizer esses assuntos proibidos. Na verdade, então, o foco está no o que se pode falar. Talvez você tenha até percebido, em alguns momentos da sua vida, que você não consegue falar de tudo em todas as circunstâncias. E os três exemplos que ele dá disso são a sexualidade, a política e a religião. A sexualidade é articulando o campo do desejo, a política articulando o campo do poder, e a religião, assustem ou não, articulando o campo do poder e o campo do desejo, conjugados e colocados juntos. O segundo procedimento é o procedimento de separação barra rejeição. Esse procedimento é o seguinte, ele vai definir quem pode falar. Se o primeiro procedimento definia-se o assunto, o que pode e o que não pode ser dito, o segundo define quem pode transmitir, quem pode dizer esses assuntos. E claramente, as pessoas que podem falar sobre esses assuntos, tem aquilo que o Foucault chama de direito privilegiado. É como se a gente perguntasse, o que pode ser falado e por quem? Que é esse segundo ponto aqui. Então, há uma clara separação entre discursos que são de direitos privilegiados, são aqueles que são lógicos, organizados e, portanto, ouvidos. E, do outro lado, nós temos aqueles discursos que são ilógicos. Do lado do discurso lógico, então, nós temos o campo do sentido. E, do lado do discurso ilógico, nós temos o campo da falta, da falta de sentido. Você certamente já ouviu ou falou algo do tipo, ah, não ouve ele não? Ah, quem é que tá falando? Você não tem direito de falar isso? Ah, você estudou isso pra saber? Esse tipo de coisa, ele mostra pra gente que sempre tem uma autoridade por trás do discurso com a pessoa que fala, quem é que pode falar aquilo. E aí, a partir da autoridade do discurso, se constrói também autoridades sociais. Por exemplo, temos autoridades no campo do direito, da política, da psicologia, da religião. Ali dentro desses campos, existem, então, pessoas com direitos privilegiados pra falar. Então, você não pode, por exemplo, entrar num culto, numa missa, e pedir licença pro padre, pro pastor, porque você quer falar. Porque ali, naquele momento, ele tem o direito privilegiado, é ele que pode falar. Outro exemplo que ele dá, uns assuntos, inclusive, que ele mais se dedicou a estudar, é o exemplo da loucura, né? O louco não é ouvido porque ele é colocado, primeiramente, no campo da falta de lógica, da falta de sentido. Ele não pode não só dizer coisas claras sobre o mundo, como ele não pode nem mesmo dizer, né? Quando você quer interromper alguém na sua articulação de raciocínio, você fala, ah, não, você tá louco. Ou seja, chamar alguém de louco é dizer que ele não tem o direito de falar. Ele não tem o direito privilegiado de organizar e de produzir discurso. Terceiro, oposição entre verdadeiro e falso. Esse tipo de organização externa do discurso, ele advém daquilo que o Foucault chama de vontade de saber, que é muito próxima do conceito de vontade de verdade em Nietzsche. Porque a gente quer saber das coisas, a gente quer enquadrá-las, encaixotá-las, a gente quer nominá-las, nós queremos, então, que esses discursos sejam organizados entre coisas que nós sabemos e, portanto, são verdadeiras, e entre coisas que nós não sabemos ou que sabemos de forma limitada ou que está no campo da ficção e, portanto, é não verdadeiro. Eu vou deixar aqui em cima, então, nos cards, um vídeo para você assistir também uma explicação nessa mesma playlist de estudos fundamentais do texto sobre verdade e mentira no Nietzsche, que você vai entender um pouco melhor o que é esse conceito de vontade de verdade no Nietzsche e, aqui, mais adaptado ao Foucault, que é o conceito de vontade de saber. Por causa dessa separação, então, os discursos passam a ser validados para funcionar, para ter espaço na sociedade. E essas validações, elas passam também pela ordem da construção de símbolos, de signos e também de conceitos. São esses conceitos, então, que vão, por sua vez, produzir efeitos de poder na sociedade. Não só numa ordem sociológica, dizendo quem pode fazer o quê, quem é certo, quem é errado, mas também na ordem de antropológica, de você se entender também no mundo. Essas convenções são tão naturalizadas que nós também separamos não só os discursos entre verdadeiros e falsos, mas também separamos pessoas, como eu acabei de dizer, entre normais e anormais, entre as que têm direitos e as que não devem ter direitos, entre aquelas que devem ser aceitas e as que não devem ser aceitas, as que vivem moralmente de forma correta e as que vivem moralmente de forma incorreta. Esse tipo de articulação de discurso, ele prescreve, ele organiza também os corpos. E ele passa a defender a ideia de que, para ser útil, antes ele tem que ser verificável, ele tem que ser testado. E aí apaga todas as individualidades, porque vale, a partir de agora, aquilo que funciona na sua maioria, naquilo que aparece em uma regularidade maior de vezes. E nós vamos buscando esse tipo de entendimento da realidade, entre verdadeiro e falso, porque tudo aquilo que nos é desconhecido nos causa uma espécie de medo, um afastamento, né? Ou seja um exemplo de, igual eu falei no outro vídeo, do OVNI, que você vê um ponto no céu e fica estranhado com aquilo, e aí a partir do momento que se cria um nome fictício para aquilo, te acalma. Mas também para sentimentos, para ações, para grupos de pessoas, sei lá, você denominar um grupo de terroristas, ah, são terroristas, você acaba apagando, então, o entendimento das individualidades, acaba conceituando e dividindo entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Bom, terminado esse bloco, o Foucault segue, então, agora para estudar outro tipo de funcionamento ou de organização do discurso. Dessa vez, ele vai procurar, então, os procedimentos que são internos. Já falamos dos externos, vamos falar agora dos procedimentos internos para o funcionamento e para a organização do discurso. Ele vai dar o nome também de princípios de rarefação do discurso, ou aquilo que o discurso usa para se autocontrolar. Por isso que a gente fala que é interno. O primeiro princípio de autocontrole do discurso é o que a gente chama de comentário. O discurso produz uma figura interessante, que é o comentador. O comentador é aquele que revisita o discurso e procura no discurso coisas que estão ditas não tão claramente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai expor essas coisas que estão ditas não tão claramente, mas ele também vai ampliar, ele vai expandir o discurso, articulando os conceitos ali expostos, e também mostrando, colocando o foco sobre coisas que muitas vezes não tinham se colocado antes. Assim, então, formam dois tipos de discurso a partir de um discurso originário, que é o discurso daqueles comentadores que acompanham o discurso inicial, então ele só vai repetir, reafirmar e dizer coisas que já estavam ali. E também temos aquele tipo de discurso que vai expandir o conhecimento, que vai criar algo novo, que são os discursos que são fruto daquele discurso primeiro, mas que originam outros discursos. Então, que exemplo eu posso dar? O que eu estou fazendo com vocês aqui agora é uma espécie de comentário. Eu estou explicando, estou acompanhando o autor naquilo que ele disse, no discurso que ele produziu. Mas existem também outras formas de produção de comentário, que é, por exemplo, o que faz Tomás de Aquino. Na verdade, Tomás de Aquino, ele faz meio que os dois, né? Ele, a, explica Aristóteles e ele cria um novo modelo de entendimento e de discurso, portanto, de mundo, a partir do modelo aristotélico. Então, ele cria novos termos, novas palavras, novos conceitos, novo sistema. O segundo procedimento interno é o autor. O autor aqui surge muito imbricado com o próprio discurso. Ele até quase se confunde com o próprio discurso. Ele chama o autor de unidade de origem de significações. É o autor que chancela o discurso e o discurso que chancela o autor. Tanto é assim que, muitas vezes, quando você ouve alguma coisa estranha, você conhece algo diferente, você pergunta. Quem falou isso? Da onde você tirou isso? Com o intuito de conhecer o autor daquela fala ou daquela significação. Por conta disso, o autor acaba se confundindo com o discurso. Por exemplo, quando eu falo Nietzsche, já vem um monte de significações na sua cabeça sobre o discurso do Nietzsche, mas não sobre o indivíduo, Nietzsche. Quando eu falo pra você Jesus, já vem um monte de significações na sua cabeça do discurso de Jesus, mas não definitivamente sobre quem ele era ou é ou poderia ter sido. Esse discurso, então, ele meio que apaga a individualidade, ele cria um fantasmagórico ao redor da figura do autor e também não permite que esse autor, ele mude, ele oscile, ele se transforme durante o percurso. O que importa é o que ele produziu de discurso, não como ele produziu e nem que tipo de oscilações ele teve no caminho. O processo não importa. Essa burocracia pra definir quem é o autor gera duas coisas. A autoridade no nome do autor e também gera a identidade de quem ele é. Terceiro ponto, então, é a organização das disciplinas. Os discursos, eles precisam ser organizados, categorizados dentro de disciplinas, colocados sobre eles nomes, chancelas, uma espécie de controle interno. Por isso que esse sistema, ele precisa pegar o discurso, estudar o discurso, testar, aprovar e aí encaixotar esse discurso dentro de uma disciplina, dentro de uma matéria. Esse enquadramento existe pra aquilo que Foucault fala de fazer mais pra ter menos. Ou seja, você enche de burocracia o discurso pra categorizá-lo, pra pormenorizar tudo que ele faz, conectar todas as suas partes. E no fim das contas, você acaba emblocando esse discurso e chamando de teoria da evolução. Ou chamando de teoria da relatividade. Na verdade, aí você parte pra um outro momento quando você pergunta, bem, esse conhecimento que foi gerado aqui, testado e aprofundado, e encaixotado, ele cabe onde? Ah, este cabe na biologia. Ah não, este cabe na física. Por isso que o Foucault, ele mesmo, não consegue e não gosta de ser enquadrado. Foucault é o quê? Filósofo? Sociólogo? É cientista social? Ele é um crítico, um teórico crítico da realidade? Ele estuda política? Ele é tudo isso e nenhuma dessas coisas ao mesmo tempo. Porque ele não quer que se exija dele também essa pecha de autor, da identidade e da autoridade do discurso. Tanto é assim, essas coisas tanto funcionam, na verdade, que a gente quando ouve alguma coisa estranha, a gente pergunta, tá, mas você tá falando de quê? Mas isso é... Professor, isso é... Isso é de qual autor? Você quer encaixotar dentro das disciplinas. Nesse sentido, a gente acaba produzindo algumas coisas que não são tão boas. Por exemplo, quando se coloca na cabeça que o médico não é da área de humanas, né? Ah, não sou de humanas, eu faço medicina. Poxa, você é da área de humanas, você lida como ser humano. Mas não só da área de humanas, você não pode ser encaixotado nem aqui, nem ali. Por isso que as disciplinas, né, elas são fechadas, mas elas não devem ser fechadas porque elas têm... Elas não permitem esse fluxo entre os campos. Ufa, respira, pra gente continuar. Tem mais coisa. Vamos lá, o próximo bloco de informações aqui se refere agora a um outro tipo de estudo que ele vai procurar dentro do discurso, que ele vai chamar de condições de funcionamento do discurso. Ou, pra você entender melhor, quais são os mecanismos de ligação entre o sujeito e o discurso. Não só de ligação, mas também de exclusão entre o sujeito e o discurso. O primeiro mecanismo a gente chama de ritual, os rituais. Os rituais é a organização interna de como e de quem deve falar ou quem deve se apossar do discurso. Quer ver um exemplo? Você percebe que no Congresso, no Senado, há discussões entre senadores ou deputados, nesse caso, e eles às vezes se odeiam, eles têm muita coisa contra o outro, mas eles precisam obedecer um ritual, com certos pronomes de tratamento, com um tempo pra falar, uma ordem de quem fala, de onde fala, né? E também um tom. Ou seja, tudo isso é um ritual. Você pega julgamento, você pega rituais religiosos, que são os mais fáceis de entender, todos esses lugares de discurso, a TV, né? O próprio YouTube criou o seu próprio ritual de discurso. Quer ver uma coisa? Ah! Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, colocar aqui embaixo no campo dos comentários também o que você tá achando dessa explicação do vídeo e sugerindo novos temas. E não se esqueça de clicar aqui no sininho pra você receber notificações quando eu lançar vídeos novos por aqui. Percebe? Quando eu faço tudo isso, eu tô cumprindo um ritual. Ah! Eu não posso fazer um vídeo sem fazer uma chamada para a ação. Na verdade, eu usei mesmo, pra que você não se esqueça de fazer tudo isso. Mas eu tô cumprindo um ritual. Segunda condição de funcionamento. Sociedade do discurso. Essa tal sociedade do discurso é que é a responsável por manter, organizar e fazer circular esse discurso quando quer e da maneira que quer também. Porque o problema é que essa sociedade do discurso acaba restringindo a circulação do discurso dentro dela mesma. Fazendo, portanto, que esse discurso tenha um lugar muito definido onde pode circular e também regras de como deve circular. Quer ver um exemplo pra você não se confundir aí? Regras da ABNT. Ou seja, você precisa dizer alguma coisa dos seus estudos na sua graduação, na sua pós-graduação. E aí você tem que dizer aquilo. Pra quem? Para seus orientadores, para seus professores, para seus iguais. Como? A partir de um artigo que deve obedecer tais regras. E essas regras, elas funcionam pra que a gente possa se entender. E pra que o próprio artigo, ele possa durar muitos anos e as pessoas sejam cada vez mais postas diante de uma coisa mais clara, objetiva. E aí você tem que usar tais palavras. Introdução, desenvolvimento, conclusão, citação. Tudo isso é a sociedade do discurso. Organizando onde ele deve circular e como. Congressos, reuniões, clubes. E como é que é que você tem acesso a esses grupos, né? E se é que você pode ser recebido nesses lugares. Primeiro você entra como ouvinte. Você ouve, aprende o funcionamento daquele lugar e do discurso daquele lugar pra só depois de um tempo poder falar. Mas você vai só poder falar, não ainda algo original. Mas vai poder falar ou produzir discurso pra articulando com o que já existe. Pra só futuramente, se esse momento chegar, você dizer algo pro discurso novo e colocado naquela roda. Esse tópico se liga muito ao próximo que são as doutrinas. Essas doutrinas também são, tem a ver com as regras e as organizações da sociedade do discurso. Mas elas são mais específicas, sabe? Tipo, tem a doutrina da ordem dos advogados. Quem pode falar, como pode falar, o que deve ser falado, quais são as palavras. Então, tudo essa doutrina pertence àquele grupo. A doutrina religiosa, católica, cristã católica. Tem todo um processo de quem deve falar o quê, quem põe a mão, quem não põe a mão. Assim se formam não só os congressos, como eu já acabei de falar, que são esses lugares da doutrina, né? Mas os sínodos, os encontros, os colóquios. Esses lugares, então, são lugares de manutenção de uma doutrina. E assim fica meio que hierarquizado. Primeiro o sujeito, acima do sujeito o discurso e acima ainda do discurso nós temos aquele grupo que chancela o discurso. Próxima condição é a educação. A educação, então, é a que vai viabilizar o contato do sujeito com o discurso, mas também tem ali dentro uma ordem, uma hierarquia, né? Tem todo um conjunto de professor, aluno, ou antes do professor, o formador do professor, para o professor e professor para o aluno. A educação para o Foucault, então, é uma maneira política de manutenção do discurso e também da propagação de que tipo de discurso que interessa e como ele deve ser passado. Portanto, o livro didático tem regras, né? Nesse momento, por exemplo, não pode ser um monte de amontoado de palavras, como disse aí alguém por esses dias. Então, ele tem regras para funcionar o que pode ser dito, o que não pode ser dito, como deve ser apresentado. Existe uma organização da educação também por séries, por etapas. E aí produz na educação uma espécie de ritualização da palavra, né? Porque quem fala, quem educa é uma espécie de um guru. Nesse momento, o Foucault, inclusive, chega a questionar e a criticar a própria filosofia, que ela também participa desses jogos de poder discursivos e é preciso que ela se abra para que ela não se transforme em mais uma que manipula os desejos e o poder na sociedade. O que ele fala é que a filosofia, ela lida com um essencial, com um desejo fundante do indivíduo, né? Por entendimento de realidade. E ela não precisa passar por esses jogos para se comunicar com o indivíduo ou para também ser posta no mundo como uma produção de pensamento. Então, a filosofia tem que parar de obedecer aquilo que ele chama de logosofia. Ou seja, um amor exacerbado pela palavra, pelo discurso, pela organização, pela conceituação. E os homens fazem isso para o Foucault porque eles têm medo daquilo que é ilógico, aquilo que não é discursivo. Porque o ilógico pode revelar o violento, o descontínuo, o combativo, o desordeiro. E a filosofia, ela precisa, então, deixar de obedecer essas ordens para se tornar também alguém que vá na direção oposta. Bom, agora já na parte final do seu discurso, da sua aula inaugural, o Foucault vai dizer Bem, já que agora eu coloquei expulso isso tudo para vocês, o que eu vim fazer aqui, né? Ou seja, qual é o meu propósito nesse tempo que eu vou passar aqui como professor? Então eu vou expor agora os quatro pontos que ele diz que vai se propor a cumprir lá no Colégio de France. Primeiro, então, ele vai cumprir uma espécie de inversão. Imagina que o discurso é uma ilha. O que ele vai fazer? Ele não vai se preocupar em entender o discurso por fora, aquilo que aparece no seu topo. Mas ele vai o quê? Escavar. Ele vai até os princípios. Ele vai fazer, então, essa inversão. Segundo, ele vai propor uma descontinuidade. Então, nessa descontinuidade, o que ele vai fazer? Ele vai tentar desarticular o discurso. Vai tentar isolá-los ao máximo, tentar entendê-los a partir dessa desarticulação entre eles. Para entendê-los como práticas individuais, mas que se atravessam e que produzem efeito. Efeito não é uma palavra muito boa, mas uma espécie de efeito, de produção de coisas umas nas outras. Terceiro, ele tem uma especificidade, que é o quê? Reconhecer a violência que o discurso faz nas coisas, pessoas, na natureza e em tudo que existe. O que ele vai falar é, discursos, eles são orientados, eles têm alvo, eles têm um objetivo claro. E, por último, exterioridade. Ou seja, ele não vai ficar estudando o discurso de dentro. Ou seja, de como ele funciona, de voltar o olhar para uma espécie de essência imaterial do discurso. Não. Ele vai colocar o discurso para fora. Para aquilo que ele gerou, para aquilo que ele é, para aquilo que ele significa, para aquilo que ele produz. Quais métodos ele vai utilizar? Dois. O método de uma descrição crítica e o método da genealogia. A descrição crítica é muito próxima do que depois ele vai chamar de arqueologia. Que seria o quê? Mostrar as estruturas, despir as estruturas do discurso. Suas fundamentações, o terreno onde elas nasceram, como elas se organizam para produzir. E a genealogia, claro, inspirado no Nietzsche, ele vai, então, voltar à origem do discurso. Ver por quê, quais são as forças com que aquele discurso não só nascesse, mas também que se perpetuasse. Já ali no finalzinho também, ele propõe que o discurso deve ser, então, a partir dele, do que ele está falando, visto sobre outros aspectos, quatro também. E aí eles vão se contrapor a outros, vou dizer para vocês. Primeiro deles, o conceito de acontecimento, que agora substitui o conceito de criação. O discurso, ele é visto como acontecimento, como uma individualidade, como eu disse anteriormente. Mas esse acontecimento, ele não é imaterial, também ele não é material, mas ele passa pela materialidade para se expor e para produzir coisas. Esse acontecimento, que é o discurso, ele se faz nos corpos. E ali, eles vão formando um conjunto de acontecimentos. Segundo, série em oposição à unidade. Então, os acontecimentos, eles acontecem em série. Ou seja, não há uma unidade do discurso, não há uma universalidade do entendimento das coisas, e, portanto, também da interpretação da realidade. São os discursos que acontecem em série que fazem com que a realidade seja como é. Ou, pelo menos, que nós vivamos, acreditando no jeito que ela está. Nessa série, ele vai dizer que não há nem sucessão de acontecimentos, ou seja, um substituindo definitivamente o outro, mas também não há uma simultaneidade. Todos os acontecimentos há ao mesmo tempo, não. Há um fluxo entre eles. Terceiro, regularidade versus originalidade. Então, o que acontece aqui não é uma originalidade dos discursos, um aparecimento do nada. É uma regularidade. Eles vão e eles voltam. Eles permanecem, eles se insistem, mas se eles são colocados em segundo plano em algum momento, eles eclodem em outro momento, ressignificados. Porque há uma regularidade deles. Pra você entender mais ou menos. Em alguns pontos, o machismo já foi vencido na sociedade. Em poucos, mas alguns foi. Mas ele volta, revestido de outras maneiras, de outros símbolos, de outras significações. E, por último, a condição de possibilidade versus o significado. Os discursos, eles não querem significar nada. Ele só aparece porque houve uma condição de possibilidade, uma contingência, uma mudança que fez com que ele aparecesse. Ufa! Eu acho que é isso, então. Chegamos aqui ao final. Eu sei que o vídeo foi um pouquinho longo, mas eu quis cobrir todo o texto, porque eu acho que ele é muito complexo, apesar de curto, mas também muito importante pra entender o próprio Foucault. Se você entende esse texto, você já tem aqui uma chave de leitura pra ler diversas obras que o Foucault lançou também na sua carreira de filósofo, ou não filósofo, como eu acabei de dizer aqui pra vocês. Por hoje é só. Eu vou deixar aqui do ladinho aparecendo pra vocês dois vídeos. Um em que eu falo do poder em Foucault, que pode complementar esse conhecimento, e o outro que eu já tinha citado lá atrás, que é o Estudo Fundamentais de Filosofia sobre Verdade e Mentira do Nietzsche. Você pode clicar e complementar os seus estudos. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!